Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space, você está na série Praticando Gol. Se essa é a sua primeira vez no canal, não perde a chance, clica aqui embaixo em inscreva-se, dá like e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Gol, Crie Programas Escaláveis e Confiáveis, da Novatec, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a linguagem de programação Gol. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Tudo bem, gente, essa é a quinta aula e a gente vai fazer esse exercício aqui do senso de obesidade. Um exercício até bem interessante. Vamos dar uma lida no problema para ver se a gente entende. Vem aqui o problema. Você conseguiu seu primeiro estágio trabalhando com Gol em uma instituição de ensino. Uma das primeiras tarefas que lhe passam, que apresenta algum desafio, é a criação de uma simples aplicação que seja capaz de pegar uma quantidade qualquer de valores via pipe no Linux. Opa, já entra algum problema aí. Eles possuem uma lista de dados bem simples. É uma relação de pesos de alunos entregue pela enfermeira do colégio. O pedido é simples. Eles gostariam de uma aplicação de terminal que recebesse uma quantidade qualquer de pesos de alunos e calculasse a média aritmética simples do peso. Caso algum peso tenha sido digitado incorretamente, a aplicação deve informar qual o valor incorreto. Olha, tá, a complexidade subiu aqui. Entrada de dados. A lista de pesos sem um tamanho determinado. O que quer dizer isso? Provavelmente pode ser 2 pesos, 3 pesos ou 500 pesos. A saída de dados é apenas 1 peso, representando o peso médio dentre todos os pesos suprimidos. Suprimidos, aqui deveria estar supridos, né? Não, não, tá supridos, eu fiquei errado. A fórmula é até bem simples. Tem aqui um nome errado, mas a gente corrige isso aqui, manda o propósito corrigido. Que é weight é igual a weight 1 mais weight 2 mais 3 pontinhos weight N dividido por N. Ok, bem simples a fórmula. Testes aqui. A gente tem 2 testes, olha que legal. A gente tem aqui a lista de peso e o resultado esperado e a lista de peso e o resultado esperado. A gente tá com uns errinhos de formatação, mas não tem problema, vamos até acertar esse daqui, peraí, deixa eu acertar no master. Pronto, deixa eu tirar esse daqui. Ah, e aqui tá faltando 3 espaços, só vamos, deixa eu dar um commit rapidinho. Pronto, pux, e tá resolvido. Vamos voltar pro nosso brinche aqui, que é o respostas. Ele vai estar errado aqui, não tem problema, a gente pode dar o merge do master pra esse. Como só a gente tá trabalhando aqui, isso é um make fast forward, então não apresenta um problema. Tá? Vamos começar a desenvolver, vamos começar pelo nosso package, pelo nosso main.go, né, pelo package main, pra gente poder saber até que funções que a gente vai, né, programar. Depois disso a gente vai e regula, né, regula, faz os testes, supra os arquivos e aí a gente começa a fazer o desenvolvimento focado em resolver com esses dados de entrada, né. Deixa eu jogar isso aqui pro lado, deixa eu ter que criar primeiro aqui, main.go, deixa eu jogar o senso aqui, eu vou ter que diminuir um pouquinho, senão eu não consigo ler. Ah, diminuir a letra aqui, pronto. No main.go, vamos criar aqui o package main, func main, ok. A gente tem alguns problemas, né, o primeiro é que a gente tem que testar os, de certa forma, testar os valores que vão vir, né, quando a aplicação é chamada. Então pra isso a gente vai ter que, né, ver se a gente consegue processar esses valores, converter ele, né, porque se ele vai vir, uma dica, se ele tá vindo como argumento da aplicação, né, tipo pipe, ele vai vir sempre como string, então a gente tem que checar isso, é, vamos então criar uma função exatamente pra fazer isso, e ela vai ter que retornar um erro, né, porque ele informa que se tiver errado, a gente precisa saber, né, então vamos colocar aqui, func parse data, e eu tô colocando p minúsculo, que a gente não vai usar isso em outro package, o input, que vai ser um slice de string, e a saída, a gente vai ter que retornar o erro também, então vamos colocar entre parênteses aqui, um slice de float64, que é o dado convertido, né, e error, pronto. que é caso tenha algum erro, né, é, obviamente aqui a gente já pode colocar, né, é, deixa eu criar aqui, parpd igual a slice de float64, e retornpd e new, sem erro, pronto, pronto, assim já acabam os erros, né, resolvendo isso, a gente vai ter que calcular médium, obviamente, o que fica mais fácil quando a gente faz a conversão em uma outra função, então a gente pode ter uma função aqui chamada calculateMedium, que vai receber, colocar como datum, um slice de float64, né, e vai retornar aqui, float64, como eu coloquei o error no outro, eu vou colocar o error nesse aqui também, tá, mas, a gente já pode contabilizar aqui, que eu vou ignorar esse erro aqui, apesar de que nunca se deve ignorar os erros, os erros das funções, eu vou ignorar porque aqui não vai ter muita mágica, assim, né, tipo, o que vai dar errado no cálculo de multiplicação, e, obviamente, a gente vai ter que criar aqui um float64, então, var, sum, float64, e retornamos, retornamos, sum, colocar, na verdade, hash, de resposta, response, pronto, então, retornei hash, ele vai reclamar, new, sem erro, pronto, acho que com isso a gente já consegue criar os nossos testes, então, vamos começar pelo, na criação deles, vamos clicar com o botão direito aqui, generate unique test for function, ele vai criar só o teste parse data, mas eu quero também ir para o outro, então, clico na mesma coisa, e agora eu tenho dois códigos, deixa eu diminuir isso aqui, senão fica impossível de ver, né, e agora a gente tem aqui, os dois códigos, os dois testes, né, teste parse data, e teste calculate median, né, que a gente vai ter que suprir os dados, deixa eu começar, pelo parse data, que eu acho que vai ser mais simples, vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso primeiro teste aqui, aqui, ok, nele a gente vai colocar o nome, deixa eu colocar test1, né, e ele vai pedir arg, né, isso é uma interface vazia, posso meter o que eu quiser, e aqui eu vou colocar um slice de string, e o dado eu posso até copiar e colar aqui do nosso teste, né, vou pegar daqui, pronto, tem que dar uma formatadinha, mas, no problem, vamos aqui, pronto, e o retorno é o que quer, né, então, o que quer vai ser um slice de float64, com basicamente os valores, todos os valores, então, obviamente, aqui eu vou ter que, né, trocar essa vírgula por ponto, que ponto flutante é ponto, e usar a vírgula como separador, o último aqui a gente tira, coloca essa vírgula lá de fora, e o último é o wantError, esse é um booleano, não é um error, como está stated aqui, como está demonstrado aqui, só tem que dizer se retornou um erro ou não, aqui eu não espero um erro, então, falso, ok, e a gente meio que pode copiar isso daqui, para criar o próximo erro, próximo teste, vamos confirmar o teste 2, e vamos usar esse set de valores aqui, vai ser meio que o mesmo processo, ok, e a gente tem que colocar também a vírgula separando, né, e aqui, é um pouquinho mais simples, a gente tem que trocar o ponto, mover a vírgula, para depois, pronto, tiramos a última, ok, tá, é, a gente tem que criar um terceiro erro, né, que é para o caso do valor vim correto, então, a gente pode copiar isso daqui, chamar de teste 3, e aqui o erro a gente vai colocar como true, né, e, vou colocar o float aqui, sei lá, até esse terceiro valor aqui, e o quarto eu não coloco, porque do quarto em diante vai ter, né, então, 62,8, deixa eu pensar, eu uso o teclado português, então vírgula e ponto e vírgula fica junto, vamos imaginar que a pessoa digitou errado, eu coloco 62,8, e isso definitivamente vai causar um erro, né, porque não é um peso válido, então ele vai me retornar true, e o float que ele vai conseguir trabalhar vai ser só até aqui, né, porque aqui ele vai gerar um erro, né, então, eu acho que é isso, se eu executar agora aqui, eu já estou no folder certo, e ele vai dar fail, vamos ver onde, está faltando as vírgulas, ou seja, as strings aqui, pronto, ok, ok, o que que ele está me falando, linha 27 agora, ah, está faltando um vírgulazinho aqui, deveria ser um ponto, vamos executar, perfeito, agora a gente de fato tem o teste aqui, fail, test parse data, fail, né, 00, recebeu em branco, gostaria disso, recebeu em branco, gostaria disso, e recebeu error new, e cria um erro, né, isso acontece porque a nossa função no momento aqui, ele está retornando um slice, sem nada, e, né, new, então, a gente pode, deixar isso daqui, e ir para o outro teste, né, aqui no calculate median, vai ser um pouquinho mais simples o teste da gente, vamos criar aqui, dois testes, que vai ser propriamente esses testes que estão aqui do lado, ok, pronto, e aqui, vamos colocar o nome, vamos lá, vamos chamar de resultado, result, em geral a gente usa uma descrição, né, mas, result 2, pronto, vamos passar para o segundo, é o args, né, então args, coloquei caixa alta acidental, args, e dentro dele a gente vai ter once a float 64, não, ele recebe um slice de float 64, então, slice de float 64, com os seguintes valores, e aqui a gente coloca os valores, os valores a gente pode copiar daqui, do teste de cima, né, que esses dois aqui, são esses dois testes aqui, então, a gente pode colocar, ah, podemos até copiar o float 64 inteiro aqui, melhor ainda, pronto, e o do teste 2, muito importante não copiar o teste 3, né, não tentar criar o teste 3, porque o teste 3 ele está errado aqui, com um ponto e vírgula, e também porque é string, quer dizer, totalmente nada a ver com o que a gente quer, pronto, hum, tem o vírgula no final, ok, e, o que a gente quer, né, o que eu quero aqui no primeiro, aqui ele deu até o valor certinho pra gente, aqui, ó, com a precisão certa, maravilha, a gente quer aqui 67,78, né, aqui a gente quer, vai ter mais uns quebradinhos, 53.8875, né, e em ambos os casos, a gente quer que o erro seja falso, sem erro, quer que ele tenha o unterror, tá, vamos executar, a gente vai ver que a gente teve bastante teste aqui, ele falhou os dois testes, do calculate medium, e falhou os três testes, do parse data, né, perfeito, eu acho que aqui a gente pode voltar agora pro main goal, e começar a programar, propriamente dito, hum, vamos começar por esses dois valores aqui, depois a gente se preocupa com a parte do pipe, de dados de entrada, ok, hum, vamos pro parse data, o parse data vai ser relativamente simples, a gente pode aproveitar até o que já tem aqui, vamos fazer um loop, um valor, eu tô colocando um underline, porque eu tô dispensando esse primeiro, do range input, né, e o que que eu vou fazer com isso daqui, hum, vamos primeiro substituir todas as vírgulas por ponto, para isso a gente pode usar o string, ah, o, o package strings, com plural, então a gente pode criar aqui, pv, né, parse devalory, vamos ter que colocar um error, que a strings retorna error, e parse float, se eu não colocar aqui, o hours operator não vai funcionar, ah, strings ponto, parse, pera, tá, pronto, parse, hum, strings, replace, tá viajando, replace all, replace all ele recebe alguns argumentos, ele vai receber a string antiga, hum, ele vai receber a string, o que é para substituir, pelo que vai substituir, né, então, vamos colocar aqui, ah, o replace all não devolve erro, ok, pronto, então a gente vai colocar aqui, v, e a gente vai substituir tudo o que for vírgula por, ponto, hum, aqui ele está se questionando que o pv não está sendo usado, não tem problema, deixa eu colocar isso aqui, e o problems, pronto, pv declared not used, mas isso é esperado, então aqui, a gente pode fazer o seguinte, hum, agora que a gente fez o replace, vamos tentar fazer parse, vamos usar o strconv, o strconv que eu acho que usa error, então vamos colocar aqui, processed value, não, aqui nem é, vale, pronto, processed value, dois pontos, vai ser igual a, strconv, pv.parse.float, e, ah, ele cobra o bit size, o que a gente faz é 64, patrão, o strc vai ser v, e vamos colocar um tamanho de 64 bits, ele vai retornar para a gente, um float 64, e um error, então a gente tem que colocar o error aqui, pronto, vamos começar com o error, como sempre, a forma correta de fazer igual, ou, então if error for diferente de new, então, a gente vai fazer algo, o que a gente vai fazer vai ser, retornar o que a gente conseguiu processar, retorne pv, né, pd, de processed data, sorry, pv, pd, ok, retorne pd, e vamos formatar um erro básico aqui, vamos colocar aqui, fmt.errorf, e vamos colocar a string da gente, vamos colocar aqui, incorrect data, incorrect data, processing value, e vamos colocar aqui, porcentagem v, e v, de valor, pronto, assim a gente tem ele direitinho, ele diz, incorrect data, failed, processing value, e o valor que veio errado, e o pd é o que foi processado até o loop anterior, então se no terceiro do problema, vai vir um slice de float64 com metade, aqui ele está se queixando, que ele não conseguiu, não está usando pv, ok, isso a gente resolve, vamos colocar aqui, pd, e ele já vai até sugerir para a gente, é igual a pnt de pd, para adicionar coisa, e o elemento que a gente quer adicionar, que vai ser pv, para o access set value, ok, eu acho que é isso, bem simples, deixa eu rodar o teste, opa, a quantidade de teste errado foi bem menor, não sei se vocês notaram, aqui, ele está dando erro agora, só no calculate medium, nos dois testes de cálculo da média, vamos colocar um verbose aqui, troço v, e aqui ele vai ter os pass também, olha só, pass, parse data, teste 1, 2 e 3, maravilha, funcionou tudo, estou desenvolvendo, faz assim, agora ele está reclamando, do calculate medium, não é problema, medium a gente pode resolver, também facinho, o medium, ele é relativamente mais simples, deixa eu substituir esse raiz aqui, por sum, pronto, e primeiro, vamos somar tudo, então, for, underline, b, no range, deixa eu colocar f, f de float, no range de dat, que é aqui, o slice de float 64, faço o seguinte, sum, mais igual, que significa, sum é igual a sum mais, f, pronto, depois disso, a gente pode pegar, a gente vai ter que pegar o tamanho do dado, para calcular a média, está aqui na fórmula, dividido por n, sendo que n, é a quantidade de elementos, diferentes, né, a gente faz aqui, divisor, div, é, dois pontos igual a float 64, que eu vou querer isso em float 64, então, might as well, fazer aqui logo, de len, de, dat, pronto, e agora ele está reclamando, que não está com uso, e aqui eu posso retornar já, sum, dividido por div, pronto, ele não reclama mais, acho que é isso, deixa eu executar, opa, ok, passou tudo, passou tudo, 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 flying colors, a parse data, funcionou os três, e o calculate medium, funcionou os dois tais, maravilha, o cálculo mesmo é simples, né, a gente adicionou complexidade, nos outros cantos aqui, né, quantidade de função, a gente adicionou complexidade, nos tratamentos de erros, e agora a gente vai adicionar, mais uma camada de, de dificuldade aqui, de complexidade, que é o retorno aqui, lembre-se que ele está falando aqui, recebe-se a quantidade qualquer de peso de aluno, e calcular-se a média aritmética simples de peso, a gente já fez, caso algum peso tenha sido digitado incorretamente, a aplicação deve informar qual o valor incorreto, ok, então partindo do princípio, que tudo funciona bem, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser ler os parâmetros, para isso a gente vai usar a biblioteca OS, a gente pode colocar aqui, inputs.parameters, eu estou fazendo isso no main, vai ser igual a os.args, ele tem aqui, uma função amazingplace, tá, só que, entendendo a coisa, o primeiro argumento, de todo comando executado, é o nome do próprio comando, e a gente não quer isso, porque senão a gente vai ter erro toda vez, porque o nome do comando não dá para converter em float, então a gente vai, determinar aqui, e da onde até onde, e a gente quer, do índice 1, em diante, né, porque o índice 0, é o próprio comando, tipo, no comando ls, sei lá, main asterisco, né, aqui, ls, seria o 0, main asterisco seria o 1, se eu colocasse um parâmetro aqui, tipo, traço, la, né, isso daqui seria, o índice 2, né, nosso slice, então, a gente pega do 1 em diante, obviamente ele vai se queixar, né, então a gente processa esse dado, vamos criar aqui, processed data, dois pontos igual a, parse data, porque a gente já tem a função que faz isso, certo, e o input vai ser, input parameters, ok, a gente não pode esquecer que ele vai, ele vai dar um erro aqui, porque, cannot initialize one variable with two values, sem problema, ele tem o erro, então, erro, ok, e aqui ele vai reclamar agora que foi declarado, não está sendo usado, então a gente faz um teste do erro, if error, o diferente de new, no caso eu só quero imprimir, não quero mostrar o erro, da pânico, coisa do tipo, então deixa eu fazer fmt.println de error, mas se a gente fizer isso vai dar problema, porque error é uma interface, acredito eu que é uma interface, deixa eu ver, não, é uma variável de tipo error, ok, isso aqui provavelmente é um struct, então, a gente tem que dar uma olhada, ele tem um error aqui, essa função error, o que é que ela faz, pera, ele nem diz, provavelmente, é, eu por um acaso sei o que é que faz, mas, deveria mostrar aqui, enfim, e assim a gente imprime o erro da gente, ele não está mostrando aqui, eu acho, por causa disso aqui, não, não, não está mostrando só porque ele é chato, não tem problema não, toquei, então a gente tratou aqui, mas a gente não quer que prossiga, então, vamos fazer, return, pronto, se, se, não der nenhum problema no processo de data, então a gente vai mandar ele para calcular a média, então a gente coloca, médium, e aqui é o que eu falei, eu vou dispensar, porque por um acaso, calculate, median, o único possibilidade de erro é o new, né, eu coloquei só para seguir o padrão da outra função, que essa de fato tem um teste, né, e vamos colocar aqui, median, underline, pode dispensar, hours operator, e, é, a outra função, calculate median, que recebe um float64, vamos colocar processed data, e ele vai retornar float64, eu erro, ok, então a gente faz um print disso, ok, median, então, aqui é o valor, vamos rodar, vamos ver se está funcionando, vamos colocar aqui, go run, main.go, vamos digitar, sei lá, 100 quilos, e ele me retorna 100, ok, vamos colocar 100, 100 e 100, ele me retorna 100, vamos colocar 100 e 200, ele me retorna 150, 100 mais 200 é igual a 300, dividido por 250, ok, está certo, vamos copiar aqui, esses valores aqui, só para a gente testar, e ele retornou para a gente 67,78 aqui, é a média desses pesos, vamos testar com outro, só pela piada, go run main.go, e ele retornou para a gente 53,7,5 gramas, ok, bem, para a gente funcionou, então, resta para a gente aqui fazer só o que, resta para a gente dar, adicionar isso aqui no repositório, os dois, fazer um commit, só o solution for exercise, 5, isso, pronto, e vamos fazer um, normalmente faz-se um pull, para ver se ninguém fez commit de nada, mas, isso aqui eu sei que não fez, e um push, a gente manda para o repositório, e com isso a gente acabou esse exercício, resolveu ele aqui, de forma super legal, começando pelos testes, o que é super awesome, testes unitários, e bem separadinho, com tratamento de erro, e tudo mais. Então, quer dizer que você acompanhou a aula até o final, sabe o que está faltando ainda, se você não fez? Aqui embaixo, aqui embaixo na descrição, você tem o link do livro, que a gente recomenda, sem contar que a gente também tem outras coisas legais, a gente tem o repositório do nosso curso, e nós temos também, três botões mágicos, para apertar o sininho, para você ser notificado, do joinha, para mostrar o que você gostou, e o inscreva-se, para fazer parte do canal. Um abraço, e até a próxima aula.